Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília. Será concedida a entrevista coletiva à imprensa neste momento. Vamos acompanhar. Balanço do que foi a nossa reunião do grupo de segurança aí que nós temos aqui no governo federal. Tá bom assim? Tá bom agora? Tá bom? Muito bem. Vocês querem que eu comece de novo? Não, né? Claro. Então, no balanço do que foi a nossa reunião do nosso grupo de segurança aí que é do governo federal, que se reúne, na verdade, tem uma rotina de trabalho mais dedicada desde o ano passado. A ideia aqui é que a gente possa fazer uma avaliação geral do como nós estamos em relação à finalização do período de chuvas. Então, o doutor Nobre vai dar uma breve explicação aqui sobre os cenários de chuvas no Brasil. E, obviamente, o diálogo disso com a vazão dos rios e a reservação no país. Aí o presidente da ANA fala um pouco. Depois, nós vamos olhar com algumas informações adicionais importantes sobre ações que estão acontecendo no Nordeste brasileiro e os investimentos em obras, enfim, coisas que estão em curso de oferta de água no país. E isso ficará sob a condução, uma visão mais estratégica das intervenções, das obras, oferta de água, que termina este ano, em 2015, municípios que estão colapsados, municípios sob racionamento, as intervenções emergenciais estão sendo feitas, as operações de carro-pipa, as operações de poços, de perfuração de poços, enfim, tudo o que está acontecendo, que foi objeto da reunião de hoje, nós vamos aqui fazer uma apresentação, uma visão geral. Então, sem me estender, eu vou passar a palavra. Aqui você consegue falar alguma coisa? Depois você faz, ele, eu faço a abertura, você faz a fechadura, é isso? Então, está bom. Eu passo, então, por Nobre, em seguida, passamos para o presidente da ANA e o general, aí vem o O que conduz a segunda parte. Pode ser assim? Carlos Nobre. Muito obrigado, ministro. Muito rapidamente, o quadro de chuvas, começando com o Sudeste, nós já estamos entrando no mês de transição, em que entre agora e junho as chuvas diminuem muito, abril já chove metade do que normalmente chove em março. O quadro atual é as chuvas no Sudeste de outubro, período chuvoso até março, foram em torno de 70% a 75% dos valores médios históricos, com chuvas dentro da média nos meses de fevereiro e março, muito abaixo da média de outubro até janeiro. O total é 75%, 70% a 75% da média, muito melhor, ainda que deficiente, do que o período equivalente a outubro de 2013, março de 2014, quando choveu em cerca de 50% da média. Foi a seca, o verão mais seco do que há no registro histórico do Sudeste. Então, esse é o quadro do Sudeste, as chuvas estão entrando, então, na recessão, não se deve esperar grandes volumes de chuva em abril e aí entra no período seco e as chuvas estacionais retornam em outubro. Não há muita previsibilidade, não dá para fazer previsão de longo prazo para o Sudeste, então nós não podemos dizer o que vai acontecer com as chuvas dos próximos meses. O Nordeste. O Nordeste está atravessando o seu quarto ano de chuvas abaixo da média. Nós estamos no meio da estação chuvosa da região semiárida, que chove normalmente de fevereiro até maio, os meses, quatro meses mais chuvosos. E, principalmente, do norte da região semiárida, o sul da região semiárida, norte de Minas, sudoeste da Bahia, praticamente a estação chuvosa já se encerrou. Ela é de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Para o norte da região semiárida, chove mais de fevereiro até maio. As chuvas estão muito irregulares, tem lugares que choveu acima da média e tem lugares que choveu muito pouco, e essa é a previsão que se faz até o fim da estação chuvosa do norte do Nordeste. Chuvas irregulares com uma ligeira tendência de elas ficarem abaixo da média, compondo um quadro ainda crítico de um quarto ano com chuvas para o Nordeste como um todo, para a região semiárida do Nordeste como um todo, abaixo da média. Com inúmeros reflexos no armazenamento de água, vocês vão ouvir um pouco do armazenamento daqui a pouco. E o leste do Nordeste é um regime diferenciado de chuvas, ele é a zona da mata, é mais úmido, chuvas de abril até setembro, as previsões são de chuvas normais para essa região. Eu acho que, ministro, aqui era, esses são os principais aspectos que eu queria destacar. Bom dia. Nós apresentamos, como estamos fazendo já há três anos, os cenários dos eventos... Desculpe, não conhece, esse é o Vicente Andreu, presidente da Agência Nacional de Água. É o cenário sobre os eventos críticos envolvendo água no Brasil. E, neste caso, na reunião de hoje, tratamos particularmente das regiões de São Paulo, do Paraíba do Sul, do Nordeste, de Minas Gerais, muito embora os reservatórios de Minas Gerais sejam todos estaduais, mas apresentando um panorama sobre a questão da água e também do São Francisco. E também, ressaltando já desde o início, duas questões. Primeiro, é evidente que há uma correlação, mas essa correlação não é direta, entre a questão de chuvas e as vazões que chegam aos reservatórios, por diversos fatores. Em alguns casos, essas águas não chegam em função da condição do solo, do famoso efeito esponja, que todos nós já conhecemos. O solo está muito seco, então, necessita absorver água. Em outras regiões, os fatores são distintos. É porque, para que essa água chegue até o determinado reservatório, muitas vezes eles ainda têm que, através dos seus pequenos afluentes, eles têm que encher os pequenos reservatórios locais, canais e tudo mais. Então, há uma situação também de melhora em relação a vazões, mas ela não tem a mesma proporção que teve as chuvas, particularmente na região sudeste, envolvendo São Paulo e a Bacia do Paraíba do Sul. A segunda questão é que, mesmo tendo esses sinais de uma quantidade de água mais favorável chegando aos reservatórios, os quadros todos continuam críticos. Sendo que as medidas que foram adotadas até aqui, no controle, na redução das vazões dos reservatórios e dos rios, eles devem ser mantidos, acompanhados, para que, dada a imprevisibilidade em relação às chuvas, nós possamos oferecer a maior segurança hídrica possível para as populações envolvidas nessas regiões. Então, essa questão também é importante, que mesmo havendo um cenário de chuvas mais favorável, no último período, particularmente em fevereiro e março, nenhuma medida adotada deve ser abrandada. Todas elas devem ser mantidas, e ainda com a preocupação de se atingir, no caso da Bacia do Paraíba do Sul, um objetivo meta de redução de vazão em Santa Cecília, dos hoje cerca de 130 metros por segundo para 110 metros cubos por segundo. Em relação ao sistema Cantareira, o sistema... Só um minutinho, Santa Cecília é no sistema Paraíba do Sul que faz a transposição para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Porque eles não são setoristas da área ambiental. Então, você vai ter que... Eu estou vendo a dificuldade dela ali. Detalhe um pouquinho, quando foi explicar, nós estamos falando do Paraíba do Sul, houve uma melhora no Rio Paraíba do Sul, é isso que ele está dizendo, mas nós vamos estar com a situação, observando que, a partir do final de abril, tende a acabar as chuvas, não é isso, o nobre? Não quer dizer que não chova, só que chove na mínimo. Então, o presidente da Ana está dizendo exatamente isso. Nós vamos ter que continuar com as medidas de administração e de gestão para assegurar a oferta de recursos hídricos. E essas medidas são medidas conservadoras. Ou seja, nós não estamos alocando, no caso do Paraíba do Sul, o que tradicionalmente se aloca de água, progressivamente, foi feito um conjunto de medidas, nós estamos colocando isso em prática, para assegurar que essa água, o Rio de Janeiro receba água, a cidade do Rio de Janeiro receba água, mas que você não tenha desperdício. Esse é um conjunto de medidas que todo mundo já vem acompanhando pela imprensa, mesmo que encobre lá direto no Rio de Janeiro a ação do governo federal. Agora ele vai falar de Cantareira em São Paulo. Mas anteriormente... Eu fiz uma menção geral sobre o contexto, como é o caso do Rio de Janeiro, mas posso ficar e ouvir as demais pessoas e depois responder as perguntas diretamente de vocês, aí vocês vão me dizer quais são as bacias que vocês consideram importantes, mais do que o cenário, mas posso também fazê-lo de maneira geral. Em relação ao Cantareira, houve uma recuperação em fevereiro e março, chuvas bastante abundantes, as vazões, no entanto, elas não atingiram as vazões médias do sistema Cantareira. Elas estão na ordem de 65% a 70% das vazões médias do sistema Cantareira. Cantareira hoje tem três índices de verificação da mesma quantidade de água, porque você adota referenciais diferentes. Se você considerar a água em relação ao volume útil do reservatório, hoje o reservatório está com menos 10,8%, ou seja, menos 11% de maneira arredondada em relação ao volume útil, o que significa que você ainda está usando água abaixo do reservatório, abaixo do volume útil. Se utilizar os outros dois indicadores, você pode ter... Esclarecendo, ele está dizendo o seguinte, o volume útil é tudo que está acima do volume morto. Então, como 970 milhões de metros cubos é o volume útil, o Cantareira não recuperou o seu volume útil. Ele continua operando abaixo do volume útil, ou seja, ele continua, embora tenha recuperado parcialmente, ele recuperou o volume morto, e mesmo assim não recuperou os dois volumes mortos, recuperou o segundo volume morto e parte do primeiro volume morto. Então, houve uma recuperação, mas o sistema Cantareira ainda está abaixo do volume útil. É isso que ele está dizendo. Nós estamos ainda mantendo, juntamente com São Paulo, as restrições de retirada desses reservatórios, e estamos em um processo de negociação de como é que nós vamos administrar os reservatórios e as retiradas de água para o restante do ano. Isso ainda é um processo de negociação. Penso que com o Cantareira, com as explicações que a senhora já deu... O que ele está dizendo também? Que nós estamos mantendo a relação institucional com São Paulo, que nós estabelecemos em 2014, com regras de autorização da retirada da água bruta, compondo em função do que é a vazão. Então, o sistema Cantareira hoje, hoje quanto é que está retirando? Dez? Está retirando em São Paulo nove setenta e oito, no túnel cinco, nove setenta e oito. Dez. Mais zero, mais zero quarenta e cinco no Paraíba do Sul, nós estamos tirando dez e meio. Isso no reservatório que é controlado em comum pela ANISA e da E. Em condições normais, quanto é que se tira? Está tirando em condições normais, historicamente, trinta e três, mas desculpa. Então, hoje está tirando um terço do que, historicamente, a prática de retirada de água no Cantareira. Isso. Ponto. Essa é a informação. Não, eu já estou adorando. Até facilita tremendamente. Essa é a senhora especial da água aqui. Estou tentando traduzir. Bom, com relação ao Cantareira, é isso. Seguinte, gente. Do volume máximo. Quando está tudo cheio, tudo maravilhoso, o sistema Cantareira tem autorização de retirar 33 metros por segundo. É aquilo que sai para abastecer a cidade de São Paulo. Em condições normais, temperatura e pressão. Nas condições atípicas que nós estamos operando desde o ano passado, progressivamente, essa retirada do sistema para a cidade de São Paulo e uma outra retirada para a cidade de Campinas, ela vem progressivamente sofrendo restrições. Por quê? Porque você não tem água, você está segurando o tempo de vida do reservatório. Isso significa o volume morto, que já passou, esquece o volume operacional, que esse útil ainda não choveu o suficiente para recuperar. Então, a Agência Nacional de Águas, em parceria com o DAE, com a Regência Reguladora de São Paulo, estabelecem regras de retirada dessa água. Hoje, o que está autorizado retirar, mesmo com as chuvas, mesmo com o que está acontecendo, de uma recuperação parcial do volume morto, são cerca de 10, 11 metros por segundo. Isso é um terço do que em condições normais, temperatura e pressão. Nós estamos dizendo, quer dizer, o sistema está sendo gerido com todos, com a salva-guarda, com a segurança. Agora, não é verdade. As pessoas têm que ter a consciência de que o fato de ter chovido muito, e espero que continue chovendo, enfim, mesmo entrando no período do inverno, você ainda tem, você terá vazões afluentes, enfim, mas que tradicionalmente são muito baixas, você terá, tem um desafio de recuperar o reservatório. O que choveu não foi suficiente para recuperar o reservatório. A operação disso, como é que isso acontece no dia a dia, isso é a competência da Sabesp, do governo do estado de São Paulo, que compõe com outros reservatórios, compõe com outras estratégias. Isso é uma questão do sistema operacional. Estamos falando de água bruta, água tornada disponível para alocação no sistema. Cantareira, sistema operacional da Sabesp. O Paraíba do Sul, ele apresentou, o conjunto de reservatórios também apresentou uma melhoria significativa em função de chuvas. Nós estávamos praticamente no zero da somatória dos volumes úteis desses reservatórios no meio de fevereiro, nas primeiras semanas de fevereiro. E hoje os reservatórios no Paraíba do Sul estão com quase 16%, um pouquinho mais de 16%, o chamado volume equivalente do Paraíba do Sul. Ou seja, o Paraíba do Sul está operando acima do volume morto. O Paraíba do Sul, todos eles. Está no volume útil. É um indicador de uma recuperação também muito importante durante esses dois meses. Ainda há uma perspectiva de chuvas, como já foi apresentado aqui durante o período de abril. O mês de abril é um mês de transição. As condições são bem mais favoráveis do que ano passado, porém, nós precisamos lembrar que nessa época do ano, os reservatórios do Paraíba do Sul estavam com 40%. Hoje nós estamos com 16%. Isso foi produto das chuvas e também das medidas regulatórias tomadas em conjunto com os três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que reduziram significativamente as vazões de retirada desses reservatórios, para possibilitar acumular o máximo possível nessas represas, e também da redução progressiva de limites historicamente definidos numa estação de transposição do Rio Paraíba do Sul para a bacia do Guandu, onde fica a captação do Rio de Janeiro. Então, essa captação, que tinha o limite de 250, a média de 250 metros cubos por segundo, que tinha um outro limite mínimo historicamente praticado de 190 metros cúbicos, hoje nós estamos retirando, fazendo essa transposição em 130 metros cubos por segundo. Então, você tem uma somatória de efeitos de chuvas mais abundantes em fevereiro e março, com medidas regulatórias, todas elas acordadas, sempre feitas, assim como em São Paulo, acordadas com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, também com o apoio técnico do ENS, uma vez que esses reservatórios, diferentemente do Cantareira, são destinados também à produção de energia elétrica, muito embora a questão da energia elétrica esteja totalmente subordinada à segurança hídrica, ela é apenas um referencial, nós conseguimos, com essas medidas, também aumentar os reservatórios para 16%. Não significa nenhum afrouxamento da necessidade de continuar reduzindo as vazões de liberação e retirada no Paraíba do Sul, e nós já temos apresentado para o Comitê da Bacia e para os estados a necessidade de que, executadas algumas obras de natureza técnica, nós chegamos a operar com 110 metros cúbicos por segundo a partir do mês de junho, a partir do 1º de julho, para ter essa redução, para que a gente possa ter garantias para atender todos os usos este ano, no caso do Paraíba do Sul, essa operação se destina a garantir todos os usos este ano e também os usos do ano que vem. Em relação ao Nordeste, há uma diferenciação em cada um dos estados, eles têm comportamentos diferentes, o período de chuvas também é diferente, então, diferentemente do Sudeste, o período de chuvas vai de outubro, novembro, até março, abril, o período de chuvas, a quadra chuvosa, no semiárido, vai de fevereiro a maio, porém, a acumulação nos reservatórios, não se trata de chuva, a acumulação nos reservatórios dos estados do semiárido tem sido pequena. Houve, como eu mencionei, uma recuperação dos reservatórios particulares, pequenas barragens, mas essa água não chegou ainda até os principais reservatórios do semiárido brasileiro, dos estados que compõem o semiárido. Em relação a Minas Gerais, em relação a Minas Gerais, muito embora esses reservatórios sejam estaduais, nós fazemos o acompanhamento das ações decididas pelo governo do estado de Minas Gerais. Houve uma recuperação na retirada no rio das Velhas, porém, ali é uma retirada a fio d'água, quer dizer, retira a água diretamente do rio, houve um estabelecimento de um valor médio, inferior, mas médio, com essas chuvas, da ordem de 39%, e, no que tange aos demais reservatórios, a preocupação em relação a um deles, que teve, durante o ano de 2014, também uma redução bastante significativa. Essas necessidades, essas carências estão sendo identificadas, e o estado de Minas Gerais tem apresentado ao governo federal, através do Ministério do Planejamento, das obras necessárias em natureza emergencial e estruturante, de forma a oferecer também garantia para... Aqui, particularmente, eu falei em Minas, mas eu não fui preciso, nós estamos falando particularmente da região metropolitana de Belo Horizonte. Em relação ao... São três, é o reservatório de Mansos, o conjunto chama paraopebas, o conjunto chama paraopebas, mas é um dos três reservatórios que tem um nível baixo no reservatório, no conjunto do sistema paraopebas. Em relação ao Rio São Francisco, ele tem dois grandes pontos de controle, na cabeceira ele tem um reservatório chamado Três Marias, e na parte intermediária, média do São Francisco, de médio para o baixo do São Francisco, o reservatório de Sobradinho. Através também de medidas regulatórias, nós conseguimos, e com chuvas mais favoráveis aí na cabeceira, no estado de Minas Gerais, houve uma recuperação significativa também do reservatório de Três Marias, muito embora eles ainda estejam operando em nível muito baixo. Agora, para vocês terem uma ideia, também lá no reservatório, houve uma redução da liberação em Três Marias da ordem de 300, porque ali não tem uma regra definida, mas da ordem média de 300 metros cúbicos por segundo para 80 metros cúbicos por segundo. Com essa redução, mais as chuvas, houve uma recuperação do reservatório de Três Marias, que hoje está em torno de 20%. Já o reservatório de Sobradinho, até porque o reservatório de cabeceira também está reservando água, o reservatório de Sobradinho ainda apresenta uma situação crítica, não houve uma recuperação satisfatória, houve também por acordo entre todos os estados e o comitê de bacia, tanto em Três Marias como em Sobradinho, com a participação direta, nesse caso, com a participação direta do NS e das empresas de energia elétrica, houve uma redução também sistemática da liberação de Sobradinho, e essa redução passou de 1.300 metros cúbicos por segundo para 1.000 metros cúbicos por segundo em carga leve. Então, houve também uma redução significativa da liberação de água, de tal maneira a recuperar o reservatório. Porém, esse reservatório ainda se encontra em níveis muito inferiores à média que esse reservatório apresentava em períodos semelhantes nos anos anteriores. Então, em termos gerais de diagnóstico, essas são as condições que nós apresentamos na reunião ministerial. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra ao ministro Ock, que vai dar a visão geral das intervenções do governo federal, e aí depois a gente abre para perguntas e respostas. Está bom? Eu só, para consolidar aqui as pautas da nossa reunião de hoje, nós vamos dar continuidade às obras estruturantes na região Nordeste, principalmente à obra da transposição do Rio São Francisco, isso é uma garantia que a presidenta já confirmou. Então, essa é uma obra que, juntamente com outras obras, como a adutora do Agreste, em Pernambuco, o Cinturão das Águas, no Ceará, a vertente litorânea, na Paraíba, elas vão dar uma melhorada significativa na questão hídrica da região Nordeste. Conforme o professor Nobre aqui e o presidente Vicente falaram, ambos falaram, as chuvas passaram no seu período de maior intensidade, nós temos uma permanente preocupação com a região Nordeste, por conta da escassez hídrica, sem essas obras estruturantes, então, as nossas ações, principalmente, através do DENOX e da CODEVASF aqui, do general Adriano, que é o secretário nacional da Defesa Civil, elas têm se voltado na região Nordeste para soluções de perfuração de poços, construção de pequenos sistemas de abastecimento de água e também a Operação Carro-Pipa. Nós estamos estruturando, em função dos pedidos que todos os governadores nos solicitaram, uma possibilidade de ampliação da Operação Carro-Pipa para alguns municípios na sua região urbana que estão entrando em colapso, ou que já estão em colapso, são cerca de 100 municípios nessa situação, na região Nordeste. Nós devemos apoiar os estados e essas cidades com essa operação na região urbana, aí colocando ou reservatórios urbanos com a Operação Carro-Pipa ou utilizando alguns reservatórios que algumas cidades possam ter, como caixa d'água, que eles já tenham, ou os próprios reservatórios cisternas que possam existir na cidade. É isso que nós estamos fazendo com relação à região Nordeste de maneira emergencial. O secretário Maurício trouxe também uma informação de possíveis obras que estão em execução e que atendem esses municípios e esses estados que estão em colapso de água, a falta d'água, ela é já generalizada, o racionamento, ele é, ele chega às cidades que têm um dia com água e aproximadamente 15 dias sem água. Então, essas cidades estão sendo atendidas pela Operação Carro-Pipa. Nós estamos acelerando, a busca é de identificar todas as obras que ficam prontas em 2015, obras hídricas, que a gente possa entregá-las o mais rápido possível. Esse foi o trabalho que o Ministério do Planejamento, através do secretário Maurício Muniz, que está aqui lá na esquerda, no final à esquerda, para que a gente possa acelerar, orçar a necessidade financeira para acabar essas obras e entregar essas obras. Uma outra questão que nós estamos, que discutimos também e ficamos de trazer na próxima reunião é a identificação, a vazão e o trabalho necessário à conclusão de cerca de 500 poços e sistemas de abastecimento de água que tanto o DENOX, quanto o CODEVASF, quanto a CPRM e os próprios estados receberam de apoio do governo federal para a conclusão. Esse é um trabalho que na próxima semana vai ficar pronto e que nós, a partir desse momento, nós temos condições de estabelecer a data de conclusão de todas essas pequenas obras, pequenas intervenções que efetivamente vão dar um conforto maior a essa população do Nordeste que está sofrendo com a questão da água. Então, esse é o nosso cenário, essa foi a nossa reunião. Nós temos uma solicitação de ampliação da Operação Carro-Pipa, que vai estar dentro do Ministério da Integração. Nós temos obras que o Paulo aqui, que representa o Ministério das Cidades, o Ministério da Saúde, através da FUNASA, e o próprio Ministério da Integração, que são as obras de abastecimento de água que estão sendo executadas. Esse é o nosso trabalho de acelerar a conclusão delas, ajudar estados e municípios na ampliação do Carro-Pipa e a construção de pequenos novos sistemas que sejam emergenciais, até mesmo através de adutoras de engate rápido, se houver efetivamente fonte hídrica para que essa obra possa ser executada em 30, 60 ou 90 dias no mais tardar. Então, a nossa reunião hoje, ela abordou todos esses assuntos, não só as questões de informações importantes sobre as chuvas, sobre os reservatórios, mas sobre ações que os ministérios possam estar adotando para que possa minimizar a questão hídrica. Com relação à região sudeste, as obras estão em andamento. Algumas soluções da região nordeste, como essas que eu falei, elas não são aplicáveis na região metropolitana do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas outras ações esses estados estão adotando com o apoio do governo federal. As ações são de iniciativa dos governos dos estados. E as obras mais estruturantes, elas ou estão contratadas pelo Ministério das Cidades ou elas serão contratadas ainda pelo Ministério das Cidades ou algumas outras, como essa do sistema de Paraibuna, elas deverão ser contratadas ajudando, assim, Rio de Janeiro e São Paulo no abastecimento de água num prazo de aproximadamente 12 meses através do Ministério da Integração, já dentro de uma negociação aqui com o MMA, a ANA, o Ministério da Integração também. Temos uma reunião proposta para a semana que vem, já na segunda-feira para tratar dessa questão da região sudeste e durante a semana que vem nós vamos estar aí com os levantamentos da CPRM, da Defesa Civil, do DENOX, da Codevasse, para que a gente possa encontrar aí o mais rápido possível soluções para esses pequenos sistemas de abastecimento de água. Boa tarde. Eu quero se despedir antes. O senhor vinha encerrar? Ele vai falar obrigado. Opa, não, eu ia falar obrigado e vocês podem perguntar aqui a todos nós. Tá. Obrigado. Boa tarde. Catarina Lencastro, do Jornal Globo. O doutor Carlos Nobre e o presidente da ANA fizeram um diagnóstico apresentando uma situação muito crítica, muito grave, de chuvas, de abastecimento, de reservatórios. E eu queria saber se, para além dessas medidas emergenciais que os senhores citaram aqui, como essa questão do carro-pipa no Nordeste, se os senhores trabalham com um plano estratégico para adaptação e mitigação desse cenário que, aí vem a segunda parte da minha pergunta, eu queria saber se os senhores trabalham com o cenário de mudanças climáticas de que, a partir de agora, a situação não vai deixar de ser crítica e vai só piorando. Então, assim, para além das coisas emergenciais, como é que o governo federal está se preparando para esse cenário que está se desenhando? Obrigada. Bom, acho que são duas questões, eu vou fazer de clima e você fala do que você está fazendo além. O governo federal opera em duas frentes, Catarina, obviamente a visão de curto prazo emergencial e uma das complexidades que nós temos nisso é exatamente o sistema de gestão de recursos exigidos no país que implica em dominalidade estaduais e federal, o que dá na hora do conflito, na hora da crise, muitas vezes uma dificuldade de operação. Isso é um dos grandes, vou chamar assim, um dos grandes resultados de avaliação do que nós estamos vivendo hoje. Então, uma coisa é você operar no curto prazo, além das intervenções emergenciais, são necessárias, as pessoas precisam beber água e tem que ter capacidade de resposta com eficiência nos sistemas de controle. Montar uma operação com um caminhão-pipa, não é só colocar o caminhão-pipa entregando a água, é a qualidade da água, os laudos da Anvisa, o sistema de controle para assegurar que a indústria da seca que existiu no passado não aconteça no dia a dia, que a dona Luzia que vai receber a água tem um cartão para assegurar que foi entregue a água na casa dela. Isso não é trivial de ser feito. Então, há sistemas operacionais de curto prazo, intervenções do Ministério da Integração, recuperação de poços secos, destanalização de poços, sistema integrado para produzir peixe, para assegurar renda nas propriedades mais pobres. Sexta-feira, eu estava na Bahia com o governador dando ordem de serviço para 380 obras exatamente em comunidades carentes com oferta de água, para 500 mil famílias do Nordeste, todo o Estado do Nordeste. Então, você tem um batalhão de coisas acontecendo. Essas obras levam 4, 5 meses. Então, são coisas que você entrega. E isso faz parte também de um amadurecimento de anos, de codevas, de denox, enfim, do próprio Exército Brasileiro, de como é que você opera, checa, trabalha. O ministro falou uma coisa bem interessante. A demanda não é mais rural somente, agora é demanda urbana. Municípios em área urbana estão pedindo caminhão-pipa. Então, você vê que nós temos uma situação excepcional. O próprio Nobre mostra isso no comportamento das chuvas e o pessoal da Agência Nacional de Água mostra na reservação. São dois sistemas diferentes. Uma coisa é o que cai de água, outra coisa é o que efetivamente é reservado, que vai depois ser atendido como vazão. Isso é uma coisa. A outra coisa é a visão estratégica do ponto de vista de médio e longo prazo em função dos fenômenos climáticos. Então, se eu posso não cometer nenhuma impropriedade, nós estamos falando de dois lados, os fenômenos meteorológicos de curto prazo e os fenômenos climáticos de médio e longo prazo. Você sabe muito bem que o Brasil tem uma política de clima, de mitigação voluntária, nós não somos obrigados a ter isso no mundo até 2020. Ao contrário, o Brasil se antecipou e fez isso com resultados mais expressivos de mitigação que muito país está oferecendo para 2020 e 2030. é muito interessante checar os números. Mas também está fazendo o Plano Nacional de Adaptação. Plano esse que vai ser lançado esse ano. Esse plano é sobre coordenação do Ministério do Meio Ambiente. Aliás, a imprensa saiu veiculando determinadas informações que não procedem. Então, o plano está sendo feito, o Ministério de Ciência e Tecnologia, todo mundo está envolvido nesse plano, discutindo, e o governo apresentará um plano de adaptação em que este aprendizado, junto do Plano Nacional de Saneamento, enfim, todos esses aprendizados estão sendo discutidos pelos Ministérios. Como que nós nos preparamos na agricultura, geração de energia, oferta de água para o acessimento, irrigação. Então, existe sim um trabalho sendo feito no governo há dois anos, portanto, um trabalho provocado. Tem dois anos que eu lancei o processo de Plano Nacional de Adaptação. Fui eu que lancei. Então, esse ano o governo federal vai entregar o Plano Nacional de Adaptação e nós vamos com isso de maneira coordenada, não é o Ministério sozinho fazendo isso, precisa dos insumos da ciência e todo mundo está trabalhando. Então, essas duas frentes estão sendo colocadas em prática e vamos ver como é que o Brasil, em função também do que está acontecendo hoje e os cenários que nós temos, porque nós estamos experimentando uma seca que, segundo os meteorologistas, dura três anos, dura quatro anos, dura cinco anos, nós não temos, estamos preparando para tudo. O cenário de hoje de gestão de recursos e do Paraíba do Sul é também pensando em 2016, é também pensando em 2017. A ANA trabalha com o conceito de segurança e saída, está sendo feito o Plano Nacional de Segurança e Saída aqui do país. Tudo isso está em curso. Então, essas questões todas serão divulgadas no momento correto, debatidas com a sociedade e o caminho a ser adotado, os caminhos a serem adotados no Brasil serão recepcionados, serão definidos em função desse esforço de saneamento ao Plano Nacional de Segurança e Saída, com adaptação sendo feita. Portanto, não procede que o governo federal tenha demitido gente de adaptação, etc. Sinto muito, não eram responsáveis por isso. Vinícius. Eu queria só complementar, lembrando aqui algumas ações que parecem que são de curto prazo, mas elas têm um efeito no longo prazo. Primeiramente, o programa Água para Todos, nós temos que lembrá-lo e perceber que até o final do ano passado foram entregues e instaladas para toda a população da região do Semiárido, que aí contempla até Minas Gerais e todo o Nordeste e uma parte do Espírito Santo em algumas outras ações, mas mais de 800 mil cisternas foram entregues e aí isso ajuda no combate da questão hídrica para essas famílias, porque a cisterna consegue armazenar uma quantidade de água em qualquer período de chuva e quando não há chuva e entra em um determinado colapso, a Operação Carro-Pipa abastece a cisterna dele que dá a ele uma solução de água para que ele possa viver durante todo esse período. Então, essas são ações que são no longo do tempo, mas que ela tem uma perenidade a partir desse momento. essa é uma ação. A ação da Operação Carro-Pipa hoje no Nordeste deve ter, nós devemos ter cerca de 6.500 a 7.000 carros pipa sendo abastecendo de água todos aqueles municípios em áreas rurais que têm tido dificuldade. O que nós vamos fazer no emergencial são aqueles municípios que não têm agora solução hídrica na sua área urbana que nós vamos estar ampliando esse atendimento, seja ele através do próprio governo federal do Exército ou através dos próprios estados e aí apoiando os estados nessa operação. Mas o que vai solucionar a questão hídrica na região Nordeste é a transposição do Rio São Francisco e as suas obras ramificadas dessa transposição. Então, essas são obras que começarão a ficar prontas, algumas delas já prontas, como a doutora do Pajeú que já capta água no Rio São Francisco e já leva essas obras. Outras obras de adução como outras em Pernambuco. O canal do Sertão Alagoano que já tem cerca de 120 quilômetros prontos, entregues, nós temos essas obras estruturantes que a transposição do Rio São Francisco a partir do segundo semestre desse ano começa a entregar quilômetros dessa obra e que nós esperamos que até o final de 2016 nós possamos entregar a obra como por inteiro caso não haja nenhum percalço de algum fato, mas a obra da transposição do Rio São Francisco está prevista para ser entregue até o final do próximo ano. Agregado a isso, nós estamos construindo outras obras que levarão água para o semiárido do Ceará, a obra da vertente litorânea no estado da Paraíba, a adutora do Agreste no estado de Pernambuco e nós esperamos que durante esse mês de abril nós possamos lançar a licitação da obra do ramal do Agreste que buscará água dentro da transposição do Rio São Francisco no eixo leste para alimentar as adutoras do Agreste que são em vários trechos essa adutora tem, se completa ela, ela tem cerca de 1.200 quilômetros de extensão. O primeiro trecho que está contratado está em execução e parcialmente já funcionando atendendo água tem cerca de 480 quilômetros contratados. Então, essas são as grandes obras estruturantes da região Nordeste. Na região Sudeste, o governo federal tem apoiado naquilo que os estados têm apresentado de projeto. Então, o último grande projeto apoiado pelo governo federal para o estado de São Paulo é o sistema São Lourenço com 2,5 bilhões de reais que o governo federal contratou no final do ano passado através do Ministério das Cidades. Então, nós estamos pensando na questão emergencial, essa que é rápida aqui, a Defesa Civil Nacional, ela apoia os estados e os municípios, a questão de obras de médio prazo, que aí nós estamos já construindo adutoras, e a questão estruturante nessas outras regiões que ficarão prontas no decorrer de 2016, 2017 e 2018. E um planejamento que está sendo discutido com o Ministério do Planejamento, também de novas obras a serem contratadas, que aí ficarão prontas durante os anos de 2018, 2019 e 2020. Perfeito. Boa tarde. Ministra Isabela Teixeira, Rafael, Jornal Estado de São Paulo. Boa tarde, tudo bom com a senhora? Eu queria fazer duas perguntas. A primeira, a gente falou, o Carlos Nobre deixou claro que é difícil fazer previsões de médio e longo prazo, mas para o mês de abril, o que a gente pode esperar para as chuvas da região sudeste? Vai estar na média histórica? O que a gente pode esperar para este mês? E também uma pergunta sobre a campanha do uso racional de água. Quando é que o governo federal pretende botar a campanha, já que houve uma divergência com a SECOM na abordagem do tema? Obrigado. O Carlos Nobre quer falar, mas eu vou conseguir, no máximo, ter uma bolinha de cristal, esperar que chova muito. Muito brevemente, a gente tem uma previsão muito boa de chuva, mas em uma escala muito curta, cinco dias, talvez sete dias, a gente consiga enxergar um pouco mais. Então, realmente, as chuvas já entraram em um regime de transiente, de transição rápida para as chuvas de abril, no sudeste, chove qualquer coisa, 70, 80 milímetros, em média, com bastante variação, mas em média, que é metade da chuva de março. Então, vamos dizer assim, a previsão para os próximos cinco, sete dias é de chuvas, vamos dizer, regulares para essa época do ano. Regulares, quer dizer, cada frente fria que chega e causa chuva no sudeste, nessa época do ano, ela causa muito menos chuva do que causou em fevereiro, do que causou em março. Se espera, vamos dizer assim, é muito difícil prever acima de cinco, sete dias para o sudeste, mas se você me espremer muito, eu vou dizer que não se espera um ano de, um abril superchuvoso, se espera alguma coisa dentro da média. vamos fazer. Vamos esperar terminar esse período de chuva de abril, dá para termos uma real avaliação do que vai acontecer em função, aí já começa no inverno, quem chama as chuvas mínimas, a fluência mínima que chega nos rios, e o ministério, eu já encontrei, inclusive, com o ministro Adinho, hoje chegando aqui, já combinei uma visita a ele, e nós vamos tratar de todo o processo de comunicação a partir desse cenário, junto com esse grupo de segurança aí que nós temos no governo, discutir com a SECOM como é que nós vamos comunicar com as nossas informações regionalmente e nacionalmente. E, obviamente, naquilo que couber fazer parceria com os estados, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro lançou uma ótima campanha, como é que é, a única, toda a gota conta. O governador mostrou a campanha para a gente, a gente opinou, enfim, foi todo feito um trabalho em parceria. Então, nós vamos, obviamente, com toda a serenidade, construir a informação objetiva, transparente, e, obviamente, influenciar, procurar influenciar o comportamento de todo brasileiro, que não é por causa da crise, não. Tem que poupar água. O Brasil não precisa ter desperdício de água. O Brasil tem que poupar água. Então, nós vamos fazer campanha, assim, de informação. Agora eu vou conversar com o novo ministro e, em função dos resultados do nosso grupo. Está bom? Boa tarde, ministros. Boa tarde a todos. Felipe Matos, do Portal de Um. Minha pergunta é para o senhor, ministro Ock. O senhor falou da cerca de 100 cidades que estão em situação de colapso no Nordeste, que elas têm abastecimento um dia e ficam 15, 100. Desde quando que o governo já tem essa avaliação dessas cidades? O senhor detalhou que algumas ações como o reforço dos caminhões-pipa devem ser adotados, mas eu queria que o senhor falasse mais sobre essas cidades, desde quando elas estão nessa situação, quando que o governo soube que elas estavam nesse colapso, e para a gente poder falar para a pessoa que está nessa cidade, sim, o que o governo pode fazer agora para ela? Obrigado. Deixa eu... Nós estamos acompanhando essa questão já há algum tempo e essas informações foram fornecidas pelos próprios estados a partir de um momento que nós os provocamos. O tempo que essas cidades estavam em colapso com, vamos dizer, uma falta de água de um dia apenas, depois de dois dias, depois de três dias, essa só os municípios sabem informar. Mas, a partir desse momento, o que nós tomamos conhecimento, nós estamos levantando as informações para que possamos apoiar os estados e os municípios nessa ajuda. Num primeiro momento, o município, ele contrata dentro da sua capacidade o abastecimento do carro-pipa. Num segundo momento, entra o governo estadual apoiando as cidades com carro-pipa ou com algum recurso financeiro. E agora entra o governo federal. Por quê? Porque houve uma ampliação de cidades. Mas essa ampliação, eu quero dizer para vocês que nós identificamos em colapso hoje na região Nordeste toda 56 cidades, podendo chegar a 105 cidades no Nordeste como um todo. Nós estamos falando de um colapso que a partir de quatro dias sem água durante a semana, a situação começa a ficar mais grave. São 56 cidades hoje em colapso, sendo atendidas ou pelo município ou pelo governo do Estado. Nenhuma delas hoje é atendida na sua área urbana pelo governo federal. Mas como a situação está se ampliando, o governo federal pediu o levantamento a todos os estados e nós podemos chegar dentro de uma avaliação a 105 cidades que ou estão em colapso ou que poderão estar em colapso se não chover. A partir desse momento, nós hoje deliberamos que o apoio do governo federal será feito, ainda não definimos como nem em quanto, mas será feito. Essa é uma deliberação de hoje com o ministro Mercadante e nós que faremos um levantamento dentro daquilo que é possível. Por quê? Porque na área rural o abastecimento do carro-pipa é feito pelo Exército Brasileiro, dentro de regras que a própria ministra Isabela falou aqui, e com todo o controle feito eletronicamente pelo governo federal e pelo Exército Brasileiro. Qualquer apoio que se faça a estados e municípios, ou ele deverá adotar todos esses mesmos critérios com relação a essa segurança da entrega da água, ou nós continuaremos a fazer através do Exército. Então, essa é a definição que nós estamos levantando para que a gente possa na próxima semana trazer aqui quais são as alternativas. Tem questões legais também que nós estamos fazendo porque o programa Água para Todos ele prevê apenas na área rural, então a gente teria que modificar. Então, vamos trabalhar para ser uma situação de emergência. a Defesa Civil fazer esse atendimento e aí nós estabelecermos regras. Se vamos apoiar estados e municípios com regra. Se vamos fazer via Exército, aí já tem a regra estabelecida. Ok. O Gilberto falou do apoio do governo federal em São Paulo. Maurício Muniz. no estado de São Paulo o governo federal está apoiando duas obras. O senhor lembrou de uma que é o de São Lourenço que é 2.6 e a a interligação Jaguaria-Tibainha com 830. Então, um total de aproximadamente uns 3 bilhões e 300 em São Paulo. Também estamos em discussão com o governo do Rio e o governo de Minas Gerais aguardando que eles apresentem os projetos para a gente poder fazer análise. Os dois estão avançados, mas estão aguardando detalhamento. Da mesma forma como a continuidade do apoio às obras do governo de São Paulo, em especial duas estações de reuso que nós estamos aguardando que o governo de São Paulo apresente os projetos para a gente poder rios, Minas e São Paulo, mas em São Paulo as duas estações de reuso que ele tinha pedido, nós estamos aguardando que eles apresentem os projetos para o governo federal poder fazer a análise. Obrigado. Essa foi a entrevista coletiva concedida no Palácio do Planalto pelos ministros Gilberto Oc, da Integração Nacional, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente e representantes do setor como a Agência Nacional de Águas, Ana. Eles fizeram balanço da reunião do Grupo de Segurança Hídrica do Governo Federal realizada na manhã de hoje. Segundo a Ana, o verão passado foi o mais seco na região sudeste desde o registro histórico do órgão e as chuvas estão entrando em período de recessão. A região nordeste registrou o quarto ano mais seco na região com chuvas irregulares. Segundo o presidente da Ana, os reservatórios de água em situação crítica, como os de São Paulo e do Rio de Janeiro, ainda não atingiram um nível de água seguro, mesmo com as chuvas abundantes em fevereiro e março. De acordo com o ministro Gilberto Oc, ações como ampliação da operação Carro-Pipa em municípios nordestinos e a disponibilização de reservatórios de água urbanos serão usados de forma emergencial. Segundo o ministro, há hoje no país 56 cidades em colapso por falta de água. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.